Fala pessoal, beleza? Drops Games, mais um vídeo. E hoje o vídeo é aí pessoal, que eu trazei vários itens aí pra venda Cartuchos, jogos de Nintendo Wii U, alguns consoles e tal São coisas que eu não uso mais pessoal, são alguns games que eu já não tô jogando, alguns games que tá acumulado aqui em casa E eu acabo perdendo muito espaço, fico sem espaço aí pra tá colocando novos itens, itens que me interessam mais, entendeu? Alguns já são repetidos na minha coleção Por exemplo, tem alguns jogos de Wii, alguns jogos de Wii U que eu não tenho os consoles pra tá jogando os jogos E não pretendo pegar agora e tal Querem comprar algumas coisas pro canal Quem assistiu aí minhas lives que eu fazia aí no YouTube aí de madrugada Percebeu que eu não estou fazendo mais esses dias justamente porque o meu PC deu problema E eu também quero comprar uma placa de captura Eu pretendo comprar uma câmera pra tá jogando aí live aí fazendo com facecam e tal E por isso que eu venho trazendo esses itens aí pra venda pessoal Não estou desfazendo da minha coleção, ela está aqui atrás, beleza? Os itens que eu venho trazendo aqui são coisas que eu, a maioria já tenho repetido Alguns outros não me interessam tanto na minha coleção E por isso que eu venho trazer aí pra vocês, beleza? Já vou mostrar aí pra vocês, já vou falando dos preços também Que eu estou pedindo em cada item, beleza? Já está tudo precificado ali Ah, e pra quem achar que está caro, quero dizer que eu estou pedindo o valor O que vale o item, beleza? Não estou pedindo acima do valor Estou pedindo um preço justo Me baseando aí no que eu paguei no item Ou no que o item vale Fala pessoal, beleza? Feira do rolo do Drops Beleza? Vários itens à venda aí pessoal Vários jogos, cartuchos Alguns consoles, controles também Beleza? Tem Sega Saturno, Mega Drive, Playstation 2 Fat 64, Master System, Playstation 1 Game Gear com defeito Tem bastante coisa aí galera Pra estar comprando aí na feira do rolo do Drops, beleza? Vou estar mostrando os itens aí um a um pessoal Vou estar mostrando de frente com vocês aí, beleza? Que fica mais fácil implementar apresentando os consoles Porque aqui no chão eu já tentei gravar Ficou ruim pra caramba Beleza? Já mostra, já fala os preços aí E a gente já... Vamos negociando aí galera E eu já adianto aí Quem estiver interessado em alguma coisa Já me chama lá no Zap Beleza? Chama no Instagram Todos os itens aqui Quem está assistindo o vídeo aí É de primeira mão, beleza? Não postei em lugar nenhum Não postei em Facebook Não postei em Instagram Não postei no WhatsApp Tudo aqui é primeira mão pessoal Então se você está vendo o vídeo Já corre lá no WhatsApp Já me chama E vamos negociar, beleza? Lembrando também que os preços aqui galera É... Dependendo do cara levar Ah, vou levar isso e aquilo Drops Tem como fazer um desconto? Cara, eu não estou afim de perder venda Então nós vamos negociar, beleza? A gente vai negociar Pode me chamar no WhatsApp lá Que hoje eu estou afim de vender tudo Não estou querendo perder venda não Então se você vai levar mais do que um item Vai levar mais do que um jogo Me chama no WhatsApp e vamos negociar galera Hoje eu não estou afim de perder venda não Beleza? Tamo junto Vou apresentar aí os jogos pra vocês aí melhor, beleza? Então vamos lá galera Vou apresentar aqui pra vocês os itens aí Os consoles e os valores, beleza? Tenho aqui o... Sega Saturn Sega Saturn é original Zinho, todo completo Beleza? Funcionando certinho Com a tampinha traseira O que é muito difícil aí de achar no Sega Saturn, beleza? Aí ele acompanha aqui O cabo de imagem Funcionando certinho aí Acompanha o controle original Controlinho preto original Sega Saturn O cabo de força E mais três jogos originais, beleza? Que é o FIFA 97 É... O Daytona USA aí de corrida E o Bug Joguinho legal esse aqui Me diverti pra caramba com ele já É... Tem aqui também o... Playstation Fat Aqui ó Tá funcionando certinho aí galera Com controle analógico paralelo Aí vai aqui nele também O cabo de imagem Original, beleza? E o cabo de força Completo aí Posso mandar um jogo aí também Pra teste, beleza? Tem alguns jogos ali E... Duzentos reais o Playstation 1 aí Completo Playstation 1 Um Fat, né? Ali tem outro ali galera Aqui atrás Vocês podem ver aqui Esse dali já tá vendido, beleza? Vendi pro meu amigo Ailton Aí um salve Ailton Tamo junto Fechei com ele aí galera Um amigo inscrito do canal aí Valeu? Então aí temos aqui também pessoal Nintendo Baby aí Esse modelo aqui é o modelo de entrada V Beleza? Com a fita Ronaldio 97 Dois controlinhos paralelo É... E um cabo de imagem Paralelo Tudo funcionando certinho Beleza pessoal? E também vai com esse aqui ó A fonte original, beleza? Completinho aí Só pegar e jogar galera Top de linha aí Também temos aqui o Nintendo 64 Com a fonte original Um cabo original Top Difícil de achar pra caramba Esse cabo aqui original Top de linha Modelo jabuticaba aí galera Completo As tampinhas dele aqui Tá trocado Não é da mesma cor do console Mas ele tá bem Completinho Bem bonitinho Funcionando certinho Beleza? E eu tô pedindo 180 reais Nesse Nintendo 64 Completo aí Com fonte Controle O controle eu não mostrei galera O controle é esse aqui ó Não é original Da Nintendo Mas é um controle de ótima qualidade Muito boa a qualidade Desse controle aqui ó E ele é a cor que combina aí Com o console Beleza? Acompanha esse controle 180 reais aí 64 jabuticaba Vem vendendo aqui também pessoal Um Master System Com 131 jogos na memória Vem com esse controle aqui Um controle azul Ele tá com Tá desencapado aqui assim ó No fio Mas tá funcionando certinho Beleza? Sem defeito nenhum Tá funcionando redondinho E ele é a entrada a ver Então é muito fácil A gente tá jogando aí 80 reais Beleza? Temos aqui também O Playstation 2 Cabo aí original Cabo de imagem original Um controlezinho paralelo Funcionando certinho Vai com controle aí De mexer nas funções De DVD aí Original Beleza? Ele só tá faltando aí A tampinha das pilhas E o console Em ótimo estado aí galera Excelente estado Original Zass Bonitão Esse console Ele é bloqueado Beleza? Nunca foi aberto Se eu não me engano Bom Ele não tem nenhuma Nenhum lacre aqui Mas eu não vejo Nenhum detalhe aqui De que já tentaram Me deixar muito de fenda nele não Tá bem bonitão mesmo Aqui o Playstation 2 Tão pedindo 250 Ele é o modelo Europeu Ou seja Só funciona jogo Original europeu Beleza? Que é o jogo Pau E Vai com esse Joguinho aqui Original Que é o Gran Turismo 3 Beleza? Acompanha aí Originalzinho É... Pode estar jogando Tranquilo Playstation 2 Tá em excelente estado Galera É só pegar e jogar Bonitão mesmo Temos aqui Temos aqui também Galera Ó O Mega Drive 2017 Com a caixa Original A caixa Em excelente estado A caixa Bonitona Não contém Sopor e nem os manuais Beleza? Porém está bem Conservada a caixa Aqui está o console Ó Bem conservado também Excelente estado Mesmo Estado de novo Ele já está atualizado Beleza? Com aquelas atualizações Que o Neto fez Já vai com 540 jogos Se eu não me engano Na memória Tem um cartãozinho De memória de 2GB Já está com 500 e poucos jogos Já está atualizado Já com um software melhor Está rodando legalzinho Aí é só pegar e jogar Galera Está top de linha Aí vai aqui também Com o cabo AV Está completo E o controlezinho Original Beleza? Já acompanha ele mesmo Aí na caixa 300 reais Beleza? Quem tiver interesse Aí é só me chamar No zap Me chamar aí No Instagram Entrar em contato Comigo aí Que a gente pode Estar negociando Beleza? Eu envio também Pessoal que Quem é de São Paulo Eu envio Quem for de São Paulo Eu posso estar Entregando em mãos Beleza? A gente negocia Pessoal A gente vê Temos aqui também Pessoal Um Game Gear Game Gear Ele está com as duas tampinhas Está bem bonito Aí Vai com esse jogo Aqui Que é o P-Cycle World Original Beleza? Estou pedindo 120 reais Com o jogo P-Cycle World Porém ele está Com defeito Ele não está ligando Ele liga Mas não dá imagem Na verdade Ele acende a luzinha Aqui Você pode usar Uma fonte De Playstation 2 Que vai dar A mesma voltagem Das pilhas Beleza? Aí você põe a fonte E faz o teste Ele está ligando Porém não está dando imagem Então quem tiver interesse De mandar consertar Colocar algo do tipo Aí Já vai com o joguinho top Beleza? 120 reais Está bem barato O preço Galera Por incrível que pareça Mesmo estando Com defeito O preço está muito bom Tem aqui também Um Master System Master System Com o sonho Que é na memória Beleza? Está completinho Aí Vou mandar aqui Com Com esse cabo AQRF de Super Nintendo Funciona perfeitamente Nele Está muito bom Com esse cabo E um controle Quadradinho Nostálgico Com o Master System Beleza? Completo Funcionando redondinho Quem quiser Só chamar no Zap Tem aqui também galera Esse Master System Aqui que é um modelo Que vem com o Alex Kid Na memória Beleza? Já vai com o controle Aqui de Mega Drive Original Funcionando certinho Nele aí também E um cabo RF De Super Nintendo Também Funcionando certinho Beleza? 90 reais Cada Master System 90 reais cada um Quem quiser estar adquirindo Só chamar o Drops No Zap Vou estar disponibilizando O Zap Ainda nos comentários Não esqueça O Zap E meu Instagram Quem quiser estar seguindo Meu Instagram também Pode estar seguindo lá Que eu estou sempre fazendo As postagens descontraídas Beleza? Tem aqui também O Nintendo 64 Está em excelente estado Nintendo 64 Beleza? Quem quiser estar adquirindo Ele também Aí vai o console Vai um controle original Com analógica Em bom estado Vai também A fonte original Beleza? Eu também tenho Uma fonte dessa daqui Para estar vendendo Separada Quem quiser estar adquirindo Ele está precisando De uma fonte De Nintendo 64 Tem uma fonte disponível Para venda Beleza? 40 reais Você compra uma fonte Dessa aqui comigo Original Só chamar no Zap lá E voltando aqui Para o Nintendo 64 Controle Fonte Completinho Aí vai com esse adaptador De R&RF E com o cabo original De Super Nintendo De R&RF Beleza? Eu estou pedindo 160 reais Nesse Nintendo 64 Quem tiver interesse Só chamar o Drops Eu tenho alguns controles Aqui também disponíveis Para vender Beleza? Eu vou mostrar isso aqui Para vocês Que é esse aqui Que é o controle original De Xbox clássico Estou pedindo 120 reais nele Está em perfeito funcionamento Lacradinho Nunca foi aberto Beleza? Só pegar e jogar Galera Quem quiser mais fotos Mais detalhadas Pode chamar no Zap Que eu mando mais fotos De qualquer item Que vocês quiserem ver melhor Beleza? Tem o controle aqui Original De Sega Dreamcast Em excelente estado Também Bem bonitinho Funcionando certinho Tudo testado Viu pessoal? É 80 reais O controle de Dreamcast Tem aqui também Os dois controles De Super Nintendo original Todos os dois aqui Original Beleza? Estou pedindo 45 reais cada um aí Aí se você quiser Levar os dois Eu te faço por 80 reais Ah Drops Quero levar os dois 80 conto Dois controles De Super Nintendo original Fechou? E agora pessoal Vamos partir para os jogos Tem mais um cabo ali Para eu mostrar para vocês Um cabo muito top ali Beleza? E Na sequência Já vem os jogos E mais alguns outros itens Beleza? Pessoal Tenho aqui também Esse sensor aqui De Super Nintendo Esse sensor aqui Eu estou pedindo 40 reais nele Pode ser que você Tenha a bazuca E não tem o sensor Então é sua oportunidade 40 reais o sensor Bonitinho Testado também Galera Já testei ele Está funcionando certinho 40 pila Aqui tem também um carregador Original de Nintendo 3DS XL New 3DS Beleza? Originalzinho aí Funcionando perfeitamente Também Bonitão galera Original Nintendo Só pegar e ser feliz 50 reais Beleza? Esse cabo aqui pessoal Não sei se vocês conhecem Mas é um cabo aí Que ele tem aqui É A entrada normal RCA né? E aqui também Ele tem a entrada Super Vídeo E ele serve No Super Nintendo GameCube Nintendo 64 Playstation 1 Playstation 2 E serve também No Xbox Clássico Com a entrada Super Vídeo Beleza? Então se você tem Uma televisão da Sony Trinitron É Sony Vega Essas TVs que dá Para usar o Super Vídeo Esse cabo aqui é top A imagem fica muito bonita Viu? Estou vendendo esse Porque eu tenho dois E esse daqui Eu vou me desfazer Beleza? 100 reais aí Quem quiser estar adquirindo Xambo Drops no Zap Agora aqui família Eu vou estar mostrando aqui Alguns jogos de Super Nintendo E de 64 aí Que eu tenho para vender Beleza? Um deles é esse aqui Pokémon Stadium Estou pedindo 80 reais Originalzinha Funcionando certinho Mario Party 2 Label impecável aí galera Novinha fita 100 reais Original Funcionando certinho Super Mario All Star Versus Super Mario World Beleza? Paralela Porém está salvando Certinho Funcionando bonitona E a fita está inteira Beleza? 70 reais Super Mario All Star Mais Super Mario World Side Pocket Paralela aí Mas está bem conservada também Bem bonita Dei um talento na fita Está bonitona 50 reais Side Pocket Tem aqui também Super Metroid Original também Pessoal Mentira Essa é paralela Está bonitona galera Gravando também Funcionando certinho 60 reais Super Metroid Beleza? Gravando aí Também temos aqui Donkey Kong Country 2 Joguinho sensacional Original Top de linha também Pessoal Donkey Kong Country Passei 100 reais Salvando também Beleza? Lembrando galera Que você que é de outro estado Esse valor aqui É o valor do item E o valor do frete Fica a parte Beleza? Ou seja Você vai pagar 100 reais Na Donkey Kong Por exemplo E o frete É por sua conta Qualquer item Que você comprar aqui O frete É por sua conta Beleza? Temos também Pessoal Jogo de 3DS Beleza? Se você quer jogo de 3DS Esse aqui tem Super Mario 3D Land Mario Kart Tem esse aqui Que é o Sonic Mario Rio 2016 Batman Resident Evil Revelations Tekken 3D Beleza? São 7 jogos aí Quem quiser estar adquirindo aí Eu vou vender por 300 reais Os 7 jogos por 300 reais Beleza? Um pacotezinho aí Top Vários jogos bem top 300 pontos aí Você leva o 7 Fechou? Pessoal Também trouxe aqui Alguns jogos de Master System aí Esse jogo aqui É o Tasmania Beleza? Ele tá com a notinha fiscal Aí de compra Da época Muitas pessoas perguntaram Se eu venderia esse game Se eu tinha intenção De vender e tal Que elas estariam comprando E eu trouxe ela aí Tá completo O jogo tá bonitão Só não tem o manual Na verdade Mas tá com Uma nota fiscal de compra Que na minha opinião É até mais raro Que o manual Beleza? Tô pedindo 120 reais Se você quiser tá adquirindo aí Chama o Drops no Zap Mortal Kombat aí 50 reais Altered Beast 50 reais E essa daqui Que é um jogo top aí Muito cobiçada aí Pra quem curte o Master System Tô pedindo 200 reais Battle Maniacs Beleza? Quem quiser tá adquirindo Só chama o Drops no Zap E agora aqui E agora aqui também tem Jogo de Playstation 2 Original aí Americano Quem falou que não ia ter Jogo de Playstation 2 Original americano Pra vender? Tem sim, ó Esse aqui é o Metal Gear Solid 2 Original, beleza? Não tem o manual Mas tá com a capinha original Encarte original E o jogozinho original Certinho Esses daqui também são originais Porém eles não tem capa Beleza? Que são Prince of Persia Spider-Man E esse aqui que é o Sonic Hiders Fechou? Os 4 aí, pessoal Pra tá fechando aí Os 4 por 80 reais Os 4 jogos original Americano aí De Playstation 2 Fechou? Temos jogos também De Wii U, galera Tem bastante ali De Wii U E de Wii E eu vou tá trazendo aí Pra vocês eles agora Beleza? Donkey Topical Fizz Top 90 reais Sonic All-Star Transformers 60 reais Super Mario Maker 150 reais Beleza? Todos os originais Certinho aí Beleza? Na capinha Bonitinho Bem conservado Tank, Tank, Tank 80 reais Original Super Mario Bros U 100 reais Lego Movie 50 reais Ben 10 50 reais 50 reais Também Beleza? Pessoal, tô mostrando aí Os jogos bem rápidos Pro vídeo não ficar longo Beleza? Tem esse daqui que é o Wonderfu 101 100 reais Capitão Toad 90 reais Esse daqui que é o Just Dance 50 reais Mais os dois Os dois por 50 Beleza? E o Fifa 13 Original de Wii U Também 40 reais Temos aqui Batman 2 50 reais Dark Sider 2 60 reais Temos o Ninja Garden 60 reais 60 reais Também Beleza? Tá com luva e tudo Esse aqui Louvinho Tem o Super Smash Bros 100 reais Super Luigi U 100 reais E o Mari Party 100 reais Também Beleza? Todos conservadíssimos aí Certinho Na capinha O Mario Kart 8 90 reais Originalzinho É o Sonic e Mario Mario e Sonic E a Olimpíadas aí De De Sochi 2014 60 reais Beleza? Ó o Di Wii U Acabou pessoal Agora vamos Vou apresentar ali pra vocês Ali o Di Wii Vamos lá galera Agora eu vou mostrar aqui Os Di Wii pra vocês Tem bastante joguinho bom aí Di Wii É um deles é aqui ó Mario Strikers Tá 80 reais Tem o Mario Kart Aqui ó Original Porém não tem a capinha Beleza? 50 reais Tem esse daqui Que é o Mega Man 50 reais Original O Mario Galaxy 100 reais E o Mario Galaxy 2 80 reais Esse Mario Galaxy 2 aqui Só o CD original Beleza? A capinha e o Win Kart Não são originais 80 reais O Mario Kart 2 O Zelda de Wii Tô pedindo aí 100 reais no Zelda Tem o Resident Evil 0 Beleza? Esse daqui tô pedindo 90 reais O Resident Evil 90 reais também Todos os originais E completo Beleza? Tem esse daqui O Cars Cars 2 50 reais Muito top Muito top aí Pra quem tem criança aí Jogando aí Nintendo Wii Beleza? O Sonic 50 reais Joginho do Sonic Fortuny Street Do Super Mario World Beleza? Do Super Mario né? Super Mario World Então esse daqui Eu tô pedindo 90 reais Beleza? Epic Mickey 60 reais Super Mario Paper 100 reais Todos completo Galera A maioria aí Se não me engano Tá todos completinho Certinho Com os manuais Tudo bonitinho Beleza? E esse daqui É o Mario e Sonic Esse daqui Tá 60 reais Pessoal Agora eu vou mostrar Pra vocês Algumas fitas aí De Mega Drive Algumas carcaças De Super Nintendo E algumas carcassinhas De Mega Drive Que eu tenho ali Pra vender também Beleza? Vou tá filmando agora Mostrando só os cartuchos Que vai ficar mais fácil Pra mim tá gravando E mostrando pra vocês Certinho Fechou? Vamos lá Então família Eu vou mostrar aqui Agora pra vocês Os cartuchos de Mega Drive Esses daqui É o seguinte São 10 cartuchos Só a carcaça aqui 70 reais Beleza? Aqui tem 16 cartuchos Só a carcaça De Super Nintendo 100 reais Chama no zap Lá que nós negocia Beleza? Se você tem os chips aí E tá faltando as carcaças Essa é a sua oportunidade 16 carcaças Por 100 reais Aqui tem um cabo também Que eu esqueci de falar Pessoal Que é um cabo original De Mega Drive Mega Drive 16 bit Modelo japonês Ele serve também No Neo Geo ES Original aí Tá inteiraço Se você quiser tá adquirindo Aí 50 reais o cabo Beleza? Aí aqui tem uns combos Que eu fiz aqui galera Aqui são 8 cartuchos De Mega Drive Por 70 reais Lembrando que esse jogo Aqui é aquele juju Do macaquinho Vocês devem conhecer aí Beleza? Aqui são 7 cartuchos Por 100 reais Joguinhos bons aí Beleza? De Mega Drive São todos paralelos Aqui tem também Mais 7 cartuchos Aqui por 100 reais E esses aqui São os mesmos O jogo do macaquinho Que eu falei Juju É esse daqui Joguinho top Aí a galera Com certeza conhece É um jogo muito bom É isso aí pessoal Esses aí são os games Os jogos Os consoles aí Que eu tenho pra vender Beleza? Se você se interessou Chama lá no WhatsApp Segue no Instagram Que a gente tá fechando Qualquer negócio lá Beleza? A gente negocia Se você quiser tá levando Mais do que 1, 2, 3 itens A gente entra em acordo Fecha um negocinho bom Beleza? E só pra vocês Que acompanham o vídeo Até aqui Vou tá mostrando O item mais raro Que eu tenho Esse joguinho de PSP Tá custando de 800 a 1000 reais Luzes Sem capinha Sem manual E com a caixa E o manual aí galera Ele tá chegando a 2000 reais Então muito top hein galera? É a oportunidade que eu deixei Pra quem assistiu o vídeo Até o final Beleza? Pra quem assistiu o vídeo Até o final Eu vou tá vendendo ele Por 450 reais Esse game aqui é o Monster Jam de PSP Joguinho mais raro Um dos mais raros Dos consoles De todos os tempos Beleza? Então quem você tá adquirindo Segue o Drops no Zap Fechou? E o Drops partiu!